Fala galera do canal da Mansão Maromba, tudo bem? Baianinha aqui na área galera, inclusive segue lá no Instagram baianinha.ff E galera, tô aqui com um quadro novo pra vocês, que eu tenho quase certeza que vocês vão gostar galera, por que que eu acho isso? Porque o brasileiro gosta de uma putaria, de um papo mais quente, assim, um negócio mais de intimidade, não sei o que, caraca, eu esqueci da banana mulher, a banana, e ele vai comer viu, ninguém gosta, tipo de pergunta aí, aliás, ó, eu vou pegar a banana, antes de pegar a banana, deixa eu apresentar pra vocês aqui, a Jennifer, que inclusive também é baiana galera, eu sou da Bahia meu povo, chapada diamantina, se você abre a Bahia, segura viu gente, quantos anos você tem? Eu tenho um, não peraí, tem que dar uma voltinha, 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 vou pegar a banana, deixa eu pegar a banana, vou pegar a banana aqui, você aí no povo já chegou mesmo? Trouxe a banana já, agora deixa eu apresentar pra vocês aqui, o carioquinha, ficou a você aprendendo, e aí família, sou do Rio, tudo bem com vocês? Me segue no Instagram, arroba retestando, como é o arroba menino? Arroba retestando, deu tudo bem? Arroba retestando, deu tudo, pronto, galera é o seguinte, pra começar esse quadro da melhor forma aqui, tá? Eu vou comprar umas bananas, e nós vamos ter que comer em 10 segundos pra comer a banana, tá? A festa é a besta do barco, qual banana, segura a banana? Oh, rapaz, calma, 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 pode comer de coquete aí, pode comer de coquete aí, pode comer de coquete aí, não, você tem 10 segundos pra comer, você tem 10 segundos pra comer, você tem 10 segundos pra comer, ok? Calma, calma, eu vou botar o cronograma, o cronograma, o cronograma, volte o cronograma aí, é cronômetro, peraí, calma, calma, vamos abrir, 10 segundos, como é que vocês vão comer? Ah, Maria, eu vou comer, peraí, 10 segundos, quem vai comer de coquete aí? 1, 2, 3, já, 1, 2, 3, já, Aham, 2, 3, já, A outra sempre no nariz Comi primeiro né, comi primeiro né? Já que você ganhou, a gente vai começar por você, é tipo uma entrevista assim, eu vou fazer umas perguntinhas leves, coisa leve, nada demais. Pode vir aqui, tem até água de coco aqui, ó, você gosta de água de coco? Pode comer mais uma banana. Claro que pode. Que cansade. Gostou, hein? Ele gostou de uma bananinha, viu? Rapaz, eu gosto. Gostou, a garota pra pula. Quem não gosta de coco? Eu. Se eu fosse uma cadinha pra mandar uma chica. Eu também gosto de mandar uma chica. Tá. Pega. Então, você tem quantos anos mesmo? 21. 21 anos, você gosta de comer banana, né? O que passa na cabeça dela? Ficaria com alguém daqui da mansão? Sim. Você também? Rapaz. Quantos anos você perdeu a sua virgindade? Eita, peixe. Gente, perdi minha virgindade com 16. O que você acha, assim, de sexo nas pessoas? Olhar. Olhar, hein? Você prefere... Já vou começar com uma pegada, né? Ai, meu Deus do céu. Você prefere um sexo mais selvagem? Eu não entendi o que ele falou. Ou um sexo mais fofinho, carinhoso? Então, depende do momento. Às vezes eu quero, assim, aquele negócio de puxada no cabelo, jogar na parede, de mais olhar o artista. Mas tem momentos também que eu tô bem caliente, aí, assim, eu quero aquela coisa mais românticasinha, sabe? É, aquele carinho que... Não sei se as mulheres vão entender o que eu tô dizendo. Eu sou de fase. Eu entendo muito bem, né? Com quantos anos você perdeu a sua virgindade? Começou cedo, hein, pai? Como seria um primeiro encontro, assim, ideal pra você? Então, o encontro perfeito pra mim seria assim, eu chamava pra jantar, vamos conversar, falar da minha vida, ele fala da dele, tá tudo certo, começa a rolar aquela conexão, aquela química, aí sim, se bateu, deu, galera, se não... E muito sexo! Já é. Beleza. O que você acha de amizade colorida? Pra fortalecer a amizade. Ai, que delícia! Um beijo não vai estragar. Não, o que você acha de amizade colorida, assim? O que você acha? Você tem amiga ali, você faz ali, pai, e depois você continua a amizade. Como se nada disso acontecesse, pô? Fortalecer a amizade. Fortalecer a amizade. Quero saber aqui, se você já ficou com mulheres, se você gosta de pegar mulher... Então... Não, já beijei uma vez, uma menina. Porém, não é meu foco, não gosto, não, 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 eu respeito, super respeito. Sei. Porém, eu fiz essa experiência pra ver se realmente, né, como seria. Tem aquela curiosidadezinha, né? E você que não for ruim, não for ruim, né? Porém, eu prefiro os homens, tá? E as coisas. Você prefere transar com alguém linda ou com alguém muito boa de câmera? Não, não deu pra eu ter. Não deu pra eu ter. Não deu pra ele morrer, você ia abandonar a menina. Não, não tem, não. Pensa comigo, não. Pensa, não? Como é, então, que você pensa? Tanto faz, se não for um vai o outro, se não for a outra vai a outra, e é isso aí, filho. Fechou. Você prefere, tipo, ficar um ano sem sexo ou um ano sem beijar na boca? Porque beijar na boca é bem pra cacete também, né, velho? Mas também fazer amorzinha é muito demais, né, família? Eu tenho que ser transar sem beijar na boca. Sem beijar na boca. Sem beijar na boca, cara. Só no sexo. Opa, você desculpa, corta essa parte aí. Que censura, você sabe? O que você acha disseccional? Você falou que era um bagulho lébio. Eu nunca fiz. Não sei como é que era, não. Tá bom. O que você faria se você fosse o sexo oposto por um dia, senhor? Porra essa cama. Se eu fosse um homem, assim, eu desde pequena sempre gostei de andar com um homem, entendeu? Mas se eu fosse um homem, cara, eu ia pegar a mulher pra caralho, bicho. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, bem, Mariana. Hum, galinhazana. Não, não, calma. Não é iludir, tá? Eu já ia deixar bem sério. Bem assim, ó, amor, não se apegue não. Você tá feliz com a sua vida sexual? É. É, realmente. É mesmo, é? O que você acha sobre disseccional? Eu curto às vezes, né? Empolgando. É, depende do momento também, né? Sempre. E se o cara merecer, né? Você tá achando que é o quê? Assim, é... Aham, tem que merecer muito. Você acha assim que vale tudo quando tá entre quatro paredes? Sim. Vale tudo? Depende de tudo. É de um fio em terra, hein? Não, não, não. Tá de fio em terra. E tamanho? É documento ou não é? Pra mim, não, gente. Pra mim, não. Até porque machuca, né, menina? Você sabe disso. Machuca demais. Dependendo do tamanho, sim. Caraca do caralho. Então, é isso, né? Qual que é a sua opinião, assim, sobre relacionamentos da Beth? Você teria... Não, eu. Você acha o quê disso? É exclusividade. E não pode dividir nada, não. Ué, eu, eu. É isso mesmo. Pelo certo. Eu também concordo com ele. Esse negócio de relacionamento da Beth não dá certo. Eu quero saber agora qual o lugar mais inusitado que você já fez. Eita, porra. Eita, a gente fica nervosa. Porra, foi dentro de um rio com vários amigos, assim, do lado. E eu morrendo de medo de ver. E eu aqui naquela coisa. E tava muito gostoso, cara. E daí, eu, mas calma que dá pra ver. E o movimento daquela coisa. Cara, foi surreal. Mas falando isso. Fala, não me diga. Rapaz, essa morena, viu? Qual foi a coisa mais engraçada que você já falou entre quatro países? Pode falar. Dá o palco aí na íntegra. Pô, mano, desnecessário. A gente já bateu a manu, né? Eu nunca falei nada engraçado, não. Já aconteceu situações engraçadas. Então conte aí na situação engraçada. Pô, você é sacanada. Bora, meu mano. Não, não. Um fulaninho, um amigo meu, me chamou, né? Fazer o pate-a-pá. E aí, o que que rolou? Cheguei lá e falei assim, a menina tá vindo e tal. Só que o bagulho não subiu. Não foi aquela condição. O seu dele? O meu. Mas era o quê? Você tava, tipo, ficando com a menina junto com o seu amigo? Não, cada um incômodo da casa. Mas era a mesma menina? Não, não. Ah, cada um com o outro. Ah, eu que eu fui. Eu fui em casa, corri em casa. Você usou Viagra? Não. Botei no X-Vídeo e o bagulho subiu. Tá ligado? Por que você foi em casa? Porque você não foi na mão. Aí eu voltei correndo. Tipo, eu voltei correndo pela rua com o negócio duro do short, me escondendo, tá ligado? Aí eu cheguei e o problema não era eu, tá ligado? Não era mais fácil ir no banheiro, porra. Não tava, não tava me sentindo muita vontade na casa. Rapaz, que onda da porra, viu? Que laranjada, pivete. Qual foi a menina na frente, não? Ou foi o quê? Não, não li pra você, não. Não sei, porra. O que que te broxou? Não sei, mano. Tava nervoso. Acontece, gente. Acontece dos caras broxar. Tudo acontece. É normal. Você gosta de falar, sacanagem, o sexo? Então, eu gosto de ouvir. Falar, eu sou um pouco vergonhosa. Não vou mentir. Eu amo muito, né? Porém, tá cansado que eu nasci aqui. Mas falar, eu sou bem vergonhosa. Eu gosto bem de sentir o momento, porque senão eu não consigo nem me concentrar direito. Porque mulher já fica complicado, né? Adoro falar, eu vou uma putteria. Não dá, entendeu? Luiz, eu fico com vergonha, mas depois... Tá, também é cá. Depois a pergunta é eu. Só te digo que sacanagem você já falou na cama. Olha, rapaz. Olha, fala aí. Aí, ó. Ó, ó. Ó. Tá, deixa eu ver. Tipo, a pior ou o pior? O que você achou que eu fiz isso? Qual é isso? Tipo, a pior... Até hoje, que eu comecei a sentir tudo que eu gosto, foi tipo, sei lá, que eu era a puta do cara. Ai, eu adoro. Nossa. Quem não gosta de uma pastela, né? Gostoso? Não, nem certo. Tendo de saudade. Só vê no direct. Só vê no direct. Essa foto tem salvador de novo, viu? É. Só vê no direct só. Vamos pensar chegando. Tem peinho da Bahia, meu povo. Vou te falar, viu? Não. As baianas, gente, é assim, não tem muito o que fazer. Pouco no chicote pra cacete. Caralho. Vamos lá. Pimenta, assim, da Bahia é diferenciada. Bom, galera, ó, o vídeo vai chegar ao final agora. Vocês podem estar escolhendo aí quais personagens vocês querem que a gente traga pra esse quadro. Comentem aí se vocês estão gostando, o que vocês querem mais aí que a gente pega antes. E é isso. Deixa o like aí e o vídeo acabou. E é isso.